Fala galera, estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a pescaria vai ser diferente Hoje eu vou estar pegando uns cambas aqui desse poço aqui, na fazenda do meu tio Que está ali em cima da casa, com um zolzinho bem pequenininho Vamos estar pegando, olha com o teu barriguinho Vamos ver esses bichão está aí Obrigado O meu tio está pegando na ração Aqui, olha Obrigado 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 Meio saquinho velho Meio saquinho velho Está aqui É Que nem acredito Está levando 5 kg, cara Fala a base ai nos capturas do pésaco 10 kg Perdeu É aqui você está Cadê eu, cadê o celular? Você vai ficar solto Meu celular está ali na bolsa ai, se dá pra eu pisar em cima Ai, não sei tirar lá Tá fechado, tá fechado E daí, amor E aí, cara, vai E aí, cara, tá lá Deixa eu puxar um pouquinho, cara Então, é Mas como você, a quanto o peixe não vê ainda? Grava aí, cara Ah? Grava Grava aí, cara 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 Tá aqui Na câmera pequenininha Ah, não Ah, tá lá Não fiz essa aqui Tá aqui Não fiz essa aqui Não fiz essa aqui Se eu puxar um pouquinho, calma que Deus se eu puxar um pouquinho. Cuidado aí, rapaz. Aqui? Então faz. Segura, segura. Aí. Agora abate e enrola. Abate, enrola, enrola. Agora levanta, sem enrolar. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Cuida a paz. Toma aqui, calma. É isso mesmo, hein, cara. Parece um touro. É isso mesmo, hein. Parece um touro. Mas que tava aguentando, velho. Aí vai cansando, né, macaco? É isso. Aí tem aqui já, ó. Papai, mentira. Mostra, meu, mostra, ali. Pode pegar a calma, né? Pode pegar a calma. Pode pegar a calma. E pode pegar a calma. O que você vai fazer? Hã? Olha, ele tá aqui. Sempre aqui, não. Aqui, ó. É, mas ele tá vindo na rua. Ele tá cheio de força ainda. Olha. E dá uns quatro quilos. 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 Não dá um quilos. Não dá o quê? Não dá um quilos. Opa, você tá dois quilos. Oxe, dois quilos? Vai. Dois, três quilos. Ele quis dar um. Isso é bonito, né? Quem vai tirar foto com ele? Tá filmando aqui, ó. Filma aqui, pai. Eu vou postar no YouTube pra gente. Não mostrou, não. Você vai se fazer. Aí, vai mostrar você, sim. Você pegou na vara. Já foi. Leva aí agora. Segura na linha muito forte, não. Prende forte. Twins. Tá na linha. Tá na linha. Calma. É que esse alicate é ruim. Tem que comprar um alicate novo. Tá na linha muito forte. Depois você dá um스 aqui e não sai na água mais não. Você não deixa passar a carne nem... Bora, bora então. Ninguém segura a vara. Deixa a vara. Vou desligar aqui, hein. Não, desligue eu não. Não, deixa aí. Bora. Não. Não. É o alicate, olha isso. Sobe com tudo, sobe com tudo. Calma aí. Foi isso aqui, César? O quê? Sobão? Deixa. Tu viu? Não liga não, tirar foto. Vai virar de novo, tá? Não, não. Não, não, não. Não, não. Pronto. Deixa, agora desliga. Tirar foto agora. Bate a foto lá em cima. É aqui mesmo. Tira a foto lá, tá? Vira, virar. Tá bom. Vira, virar. Tira a foto lá. Tira a foto lá. Tira a foto lá. Tira a foto lá em cima. . Tá? . Cadê a balança? Abriu a balança. Abriu a balança. Abriu a balança. O cara tá puxando pra nós, ela fugiu Ah, eu pergunto Ela leva pra onde? Cadê? Cuidado Como é que você tá ligado com a ele? Foram onde é? O que? Eu vou subir Essa aí? É As coisas ficam aqui galera Meu Deus Que bicho grande Agora eu acho que Vamos assar ele Aí eu vou fazer outro vídeo pra vocês Assando tanto aqui Olha quantos peixes que foi esse aqui que queria mostrar Olha o anjo Será que abriu? Será que abriu? Abriu não É galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Eu vou fazer outro vídeo Eu vou fazer outro vídeo Assando o tamba aqui E falou Obrigado por assistir Até o próximo Valeu Fala galera Beleza? Vou dar comida de peixe aqui galera Vou dar comida de peixe Que deve Tá tudo com Fone Daqui a pouquinho Fazer o meu ranchinho Na beira do rio Só pra me pescar Pra fugir do barulhão Da cidade grande Pra não estressar Já eu fico anoitado Joro um varão Mas por que tu começa a borbulhar aí De novo Até esqueço que no banco Eu tô atolado até o pescoço Ai como é difícil A vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na caiada da taboca Dia ele queima no sol Dando banho na milhoca Levanto de madrugada Pego a minha enxada E começo a acabar Mas é pra arrancar minhoca Pra pisgar uns vagas E pra nós armoçar Depois arranco umas bandioca E jogo E pra nós armoçar